É antes do ópio que a minha alma é doente Sentir a vida convalesce este hola E eu vou buscar ao ópio que consola O oriente, ao oriente, ao oriente Ao toque a dor, descido da morfina Perco-me em transparências latejantes E numa noite cheia de brilhantes Ergue-se a lua como a minha sina E por isso eu tomo ópio É o remédio, sou o convalescente do momento Moro no resto do chão do pensamento E ver passar a vida faz-me tédio Como canso a uma terra onde enfim Muito a leste não fosse o oeste já Pra que fui visitar a Índia que há Se não a Índia, se não a alma Eu pedi que estudei engenharia Vivi na Escócia, visitei a Irlanda Meu coração É uma vozinha que anda Pedindo esmola às portas da alegria Volto à Europa descontente E em sortes de vir a ser poeta Sou não bólico Eu sou monárquico Mas não católico E gostava de ser as coisas fortes Deixe-me estar aqui Nessa cadeira Devirei meter-me no caixão Nasci pra mandarim De condição mais falta Meu sossego, o charme e a esteia E por isso eu tomo ódio É o remédio Sou convalescente Do momento moro No resto do chão do pensamento E ver passar a vida faz-me tédio Como canso a uma terra onde enfim Muito a leste não possui o oeste E nos poucas portas da alegria E afinal o que eu quero é dar É calma em não ter essas sensações confusas Deus que acabe com isso Abra as recusas Basta de comérdias na minha alma E afinal o que eu quero é fé É calma em não ter essas sensações confusas Deus que acabe com isso Abra as recusas Basta de comérdias na minha alma Amém 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 Amém